o que que deu que você tá meio tristinha meu Deus do céu coitado até tá com a bochechinha coradinha do sol do final de semana nossa senhora galera do céu galera aconteceu uma coisa que vocês não vão acreditar na verdade nem eu tô acreditando ainda e outra tu fez errado você emocionou você é reto para ir reto aqui para ali Jorge eu tô nem aí aonde que é para parar aqui não tem não consigo estacionar aqui vou estacionar na frente que esse outro carro aqui aqui ó mas pode ser lá na minha avó então agora já parei aqui eu tô triste Jorge não precisa ficar triste relaxa isso tudo tem um jeito para resolver as coisas tá isso tudo se resolve não sofre fica de boa tá é a primeira vez que acontece isso é a primeira vez que eu levo fora daqueles galera vocês não tem noção o que aconteceu com essa menina posso falar o que ele falou calma espera é aqui não a Gabi tá não vou esperar a Gabi tava junto ela vai ter que contar também vocês viram no vídeo de ontem que a Gabi ela se apaixonou por um piloto de Drift eu não cabe não a Duda desculpa 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 a Dudinha a Duda VL inclusive tá com o canal lá se você botar lá Duda VL ela vai começar a postar vídeo logo logo ela vai postar vídeo né sim vou quero só ver se tu vai postar só as vitórias não tem que postar as derrotas também inclusive hoje foi uma derrota então aí é o seguinte a gente foi lá apresentei ela para o Juninho que ela tava apaixonada mas ela viu e achou bonito e a gente só deu uma forcinha né só empurrou assim só que daí eu fui fazer outras coisas lá e aí eles ficaram sozinhos também e eles pegaram mas conta tu como é que foi vai conta a gente chegou para ele primeiro eu falei para vocês e logo é aí a Duda falou bem assim vai lá que 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 tu acha da Duda mas ele falou assim o que eu acho dela como assim não quero isso eu quero pegar ela quero não tô de boa de pegar eu acho que doeria mais eu ter escutado isso de júbido que eu acho que ele ter falado a verdade para mim será eu acho que sim ai Jorge eu não fumeria muito mais tá doendo meu coração vocês estão rindo nossa tomou um fora Tati mas pelo menos tu não gostava dele é mas só que eu queria ficar com ele não tu só tava afim tu não gostou é tipo foi de eu tô calma olha aqui olha aqui calma calma mas também tu não acha que tu foi com muita sede ao pote eu fui Jorge mas eu achei eu me não sei demais não pera aí Jorge agora eu vou falar a mesma coisa que ela fala para mim pelo menos ele foi sincero não fica assim é verdade estica as duas mãos junta e ora e fica com o Fabio o Fabio te quer o Fabio te quer não ele não me quer em nenhum momento ele falou que me quer também sério meu Deus ninguém quer ficar com tudo não não tô meio fora então a gente vai ligar para ele não escuta vamos resolver primeiro lá vamos resolver primeiro lance do Julinho mas eu quero ele tá beleza olha só tu fizesse errado tu não tinha hoje hoje vocês só se conheceram que eu não aguentei já muito lindo não precisava ser logo agora de cara assim entendeu é a primeira vez que a gente conversou assim sério bem assim ele não foi grosso com a gente mas tipo sobre quando ele falou bem assim tipo quando eu perguntei assim ele tava de boa né eu chamei ele ele vem de boa e quando eu falei bem assim que tu acha da Dudinha ele falou assim como assim que eu acho dela não tô de boa de pegar primeiro que eles mentiram comentar eles chegaram e eles chegaram e falaram assim ele falou que tu é muito linda só que tem que ficar hoje com ele ou eu já sou uma mensagem de biblioteca ó vocês mentiram vocês falaram isso aí depois quando eu falei que eu tomei o fome ela fez bem assim ela começou a sorrir quando a gente falou e eu falei bem assim mentira ele falou que não tá não quer ele tá de boa dela fez o sacanagem né cara isso foi sacanagem parece uma uma flor que abriu uma flor murchou eu zoava quem tomava fora achava que não doia tanto tá mas foi apolado assim mesmo o meu Deus Jorge doi demais então fica aí ele ficasse ali do lado dele de boa assim de boa né tu não é a vida tomou eu tenho até eu não olho nenhuma para ele que até vergonha que eu tô te tendo não mas olha só a gente veio aqui trazer a Gabi em casa e vão voltar lá quer voltar lá ou não quer nem voltar eu não sou dessas que não tipo não é sei lá podia pelo menos né só para ver qual que vai ser assim né tá falando com quem não pegasse o WhatsApp dele não tem não eu falei eu achei que eu tinha se pegou o WhatsApp dele ele mexeu no seu ar eu mexeu no seu ar eu achei que o WhatsApp não ele me mostrou só um negócio uma foto dele andou e se eu te mandar o WhatsApp dele para tu desenrolar com ele alguma coisa né Jorge mas aí é você mais para frente ainda que eu tomei um fora hoje eu vou chamar ele é verdade não aí não tá bom na verdade tu fizesse errado contínuo você só conversar lá que eu não sei se conhecer aí você viu para casa tava tudo certo aí tu pegava WhatsApp comigo conversava com ele ou Instagram e devagarinho entendeu não pode chegar assim com tanta sede ao pote né tem que ser de boas e eu cheguei de boa e como me tomei fora fora não é mas calma mas tu não tomou fome dela foi mais pesado o teu foi de boa não eu tomei um fora porque eu tava conversando com outra não ele falou sincero então conversando contigo e com outra cala a boca agora tá aí que que tu tá rindo aí também tu né eu nem vou falar tá aí como é que tá o teu coraçãozinho aí ó tá gelado tá gelado tá gelado meu coração era maravilhoso agora ele tá tá com gelado sério e agora como é que tu vai viver meu Deus do céu o coração desse jeito eu tô vontade de chorar de verdade eu choro vai coração está partido ó meu coração tava assim quando vocês mandaram fazer a carta agora ele não tá assim nossa senhora Oi se nós fizesse uma cara calma relaxa caiu a cara aqui ó é a queridinha que eu tenho por ele é que é a queridinha que eu tenho por ele é sim mas tá aqui que tu ia falar se tu fizesse que nem foi feito a Dudinha fez a a Gabi fez fazer uma uma carta e fazer alguma coisa tipo agora que é fazer agora né Jorge meu Deus eu quero pedir desculpa um pouco por ter pedido para ficar com ele né porque E aí E aí E aí E aí e eu tenho que ver o coisa todo dia é verdade ela se ela vê todo dia eu juro mas só que assim né meu vídeo ele te deu um abraço ele falou que gosta muito de você e ele só falou não mas eu ganho de todo mundo eu dou um beijo no meu rosto agora do Yorra tá mas ele pegou ele pegou na tua cintura mas nada a ver eu posso pegar na cintura do tipo é por isso que eu me iludia Jorge entendi eu também posso dar abraço a qualquer um eu achei que ele pegou na minha cintura eu achei que ele queria alguma coisa daí eu fui lá né porra ele tinha que me agradecer mesmo pelo menos ele pegou na tua cintura pelo menos ele falou não não ele falou que tava com outra ele podia ter um beijo na boca dele ele podia ter falado bem assim tô com a valentina não quero ela não ele me dá um beijo do que pega na minha cintura vai te dar um beijo só que eu vou te falar eu acho que ele deve estar ele deve estar com a valentina é por isso que ele falou aqui entendeu a gente vai ter a casa de carro junto toda vida os dois estão juntos ah não sei o que mas eu tô junto também a gente não tem nada mas vocês também tem alguma coisa também não a gente não tem nada a gente só é amigo tá bom tipo corrida mas a gente não tem nada então tem uma coisa mais uma amizade colorida é tipo quando você tipo tu gosta dele eu gosto mas só que não tem como eu tipo tipo não é que eu gosto dele mas só que eu achei de uma pessoa legal gente boa tá mas aí tipo assim meu Deus do céu calma só na vida a gente tem que fazer escolhas não pode ter 500 pessoas se eu gostar de três eu não gosto de nenhum tu gosta do Vitor eu gosto do Vitor Oi tu sabe que o nome do Fábio é o Fábio e o Vitor eu sei então ela pode escolher entre os dois agora se tu ficar com o Fábio tu vai ter os dois entendeu o Fábio e o Vitor porque é Fábio e o Vitor também é verdade eu prefiro o Fábio meu Deus e o Juninho tá vamos lá tem o Juninho e o Fábio e o Vitinho eu vou fazer PPP tá tá eu pego o Juninho o Fábio tem esse no Fábio e o Vitor e não passa ninguém porque a doze vai pegar os três é que se eu passar o Vitor vai ficar com nada entendeu ah meu Deus do céu tá tudo isso aqui para casa amanhã deve estar a doida aqui ela falou que ela pode chegar em casa antes das dez sim manda uma foto que a gente tá aqui eu tô triste eu tô muito triste ela tá triste todo mundo triste mas tá feliz ele não levou fora Jorge é um copido deixa comigo que eu vou tentar dar um jeito tá olha aqui ó os dois com os dois tem um nome parecido meu Deus do céu vocês estão perigosas né os dois começam com J Duda meu Deus né as duas estão né Deus livre quem eu quero não me quer quem me quer não vou querer a Valentina tipo eu não sei como é que foi que eu falei ali da Valentina falou assim ah eu gosto de moreninho gosto do olho do olho azul aí a gente olhou para ele ele tá com o olho para uma lente aí eu fui direto eu vou te olhar para o olho dele eu vou perguntar para o filho de tipo que ele gosta se ele gosta igual da Valentina né eu vou ter que morrer né porque ela é perfeita não tem como eu ficar igual ela porque ela é perfeita ai meu Deus do céu ai 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 não sei o que que eu vou fazer vou tentar fazer alguma coisa para tentar salvar essa alma e essa alma aqui né a tua também tentar dar um para tentar salvar o teu e aí galera então tá bom eu vou embora se inscreva no canal iludida dá um tchau para galera aqui e fala para se inscrever no teu canal se inscreva no meu canal tudinho velho valeu tchau E aí E aí E aí E E aí E aí